Oi manas, bem, é sexta-feira dia 22, já é final do dia. E porquê? Eu levei a câmera, mas não levei o cartão de memória e estava sem telemóvel porque ele foi pôr, foi depois para arranjar aqui, já está todo bom, ok? Foi todo fermentado, ok? Mas pronto, já está tudo, ok, eu vou editar o vlog, vou editar o Reels, ok? E pronto, não vou seguir o away, ok? Mas pode abrir brevemente com esta marca, já tem ali a soma vela, ok? Esta é da Apple Pie, ou seja, maçã e canela, ok? Mas pronto, é isto, agora vou ficar aqui a editar, não acho que nada de muito coisa, eu hoje fiz o qualquer bagagem, nem por gel, nem nada, não me apeteceu, ok? Isto foi uma coisa muito estranha, tenho que editar o Reels e as coisinhas todas e o vlog, mas de anteontem e ontem, porque eu vou juntar os dois, acho que o anteontem já está editado, espero, não é? Porque preciso mesmo que esteja. Amanhã eu vou tentar apertar o máximo do máximo, porque amanhã é dia 23, ok? Estilo bem abaixo estava a dramer, mas pronto, amanhã é dia 23, ok? Que é apertar o máximo dos máximos, ok? Porque eu sinto que este vlog não foi assim muito intenso, ok? Eu para a semana vou para o Underland, mas para a semana já não estou a gravar nada, ok? Estaria a falar de algo com vocês, que eu tenho que falar isto no Instagram também, mas aproveito e falo já, que para um ano não vai haver weekly vlogs, vai haver vlogs no verão, mas só no verão mesmo. Weekly vlogs não vou fazer, porque não é que eu sinto que não vale a pena, é só porque fica muito cansativo para mim, ok? Então, tanto o ano todo vou fazer um vídeo por semana, e a escolher ainda, e depois no verão, a partir do dia 1 de junho até dia 31 de agosto, faço o Summer Weekly Vlogs, ok? Mais um vídeo super melvo, nessa altura vão ser dois, mas pronto, fica-se com o vídeo agora. Estou muito, muito cansada e preciso imenso disso, ok? Mas pronto, queria mesmo falar. Amanhã quero, se calhar, não sei, se calhar, pelos filmes que eu comprei, vou testar para o ano, ok? Portanto, até que por enquanto vou utilizando aqueles vlogs que eu tenho, que é aquele dos meus caras de cinema, e depois o outro na L'Oreal, que eu não gosto lá muito. Portanto, seja dita, mas pronto. É então isto para agora, ok? Eu vou-me pôr o tom aqui a editar, e fiquem daí ligadas. Bem, mana, já passa de uma, ok? Eu não fiz nada a não ser de editar, ok? Eu tenho o texto preparado, em português e em inglês, desculpem, para falar amanhã nos vídeos, para mandar para os clientes, colegas, essas pessoas, assim, ok? Amanhã vou-me fazer uma visita. Ainda te rugem. Portanto, tenho que ir de Uber, ok? Mas pronto, eu não soube-me mesmo nada, de especial. Portanto, assim, este vlog, super pequenininho, ok? Este vlog no céu, como eu disse, não está a render muito. Desculpem, ok? Sinto que os primários que andaram mais, propriamente agora, ok? Mas pronto. É isto, dicas. Espero que tenham gostado de mais um vlog. Um grande beijinho e vemos, então, amanhã. Mais lua! Música 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 Música